O Shandy relatou a situação que complica a preparação da Zero Zero Nation pro Ascension. Spaka deu a sua opinião sobre os favoritos pro Ascension e comentou a situação do Shandy. Michel opinou sobre a situação do calendário no Valorant. E o Sadak fez o pequenso do Last Chance. Se liga só em 5 motivos pra você conhecer a melhor plataforma sobre Valorant. Você terá acesso a aulas com grandes personalidades do cenário, como Spaka e Belkin. Você terá um coach profissional pra analisar suas poves e ver onde você está errando. E assim te passar um treino personalizado. Você terá acesso a ferramenta Encontre um Duo. Onde você poderá achar um jogador com o mesmo objetivo que o seu pra nunca mais jogar sozinho. Você terá campeonatos mensais pra colocar todo o aprendizado em prática. Tudo com transmissão e caster profissional. E pra finalizar, tudo isso custa menos de R$1 por dia. E com o cupom SMOOKMID15 você tem 15% de desconto. O link estará aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? O Ascension tá chegando e é o campeonato mais importante do ano para os times do Challengers brasileiro. O grande campeão do evento ganhará uma vaga no VST Américas em 2024. The Union e 00Nation serão nossos representantes nesse evento que começará dia 30. Porém, aparentemente os times brasileiros estão encontrando um problema. Já que com o término da temporada regular do Challengers, muitos times ficaram sem calendário. Ou seja, não estão treinando. Então tá bem mais difícil de achar treinos. O Xande relatou a situação nas suas redes sociais. Lá ele falou o seguinte. Já não tem treino. Eram 4 mapas por dia e agora a gente nem 2 estamos achando. Quando acha eles marcam em cima da hora. Todo dia algum time diferente. Depois fica geral reclamando e ninguém faz por onde. O Sparker inclusive participou recentemente do MD3 que é o podcast do Flow Games. E lá ele comentou sobre essa situação dos treinos e também falou do Ascension no geral. E aí quando anunciou esse formato eu fiquei tipo assim. Porra, a Riot vai ter que rebolar pra conseguir fazer alguma coisa legal. Porque você vai tirar um cenário onde você vai tirar os melhores times. Os times mais famosos. Os jogadores mais famosos. O que fica é uma galera em desenvolvimento. Tá ligado? Então eu sempre tive essa pouca tajudeira de dizer o que é que vai acontecer com o cenário brasileiro. Porque outra preocupação minha também que parece que essa não se efetivou. é que os Estados Unidos, a liga local deles, os Estados Unidos teriam a vantagem por estar treinando com os caras da Américas. Mas eu acho que os caras lá são bem ruins, né? Não, isso sim, cara. Isso é uma... Existe, eles treinam. Tanto que a M80, que é o time que vai vir jogar aqui, a própria The Guard, treinava contra as equipes de fora. Mas eles são bons? A M80? É bom pra caramba, cara. Então o MDB deu informações erradas aí. Inclusive assim, não frustrando a torcida brasileira. Eles são favoritos, cara. É mesmo? A M80 e a The Guard... Me deram informações muito erradas. A Union é a favorita. É, a Union é... A Union entre 0-0 e Union, a Union tem, assim, mais chances do que a 0-0 da minha visão por conta do que está jogando hoje. Mas ao mesmo tempo, cara, teve um mês aí, quase um mês e meio de gap, né? Mas eles estavam treinando, cara. Inclusive, como eu falei, a M80, pelo que a gente conversou com alguns jogadores da Américas, era um excelente time pra você treinar. Os moleques são bons, então. Então, assim, teve isso dos caras treinarem lá fora e eles vão ter que jogar aqui agora no Ascension. Então, assim, são muitas coisas que os caras têm que pensar. É por isso que quando eu até cheguei aqui e falei pro chefe, falei, cara, não é uma solução de uma fórmula. Não tem como. É muita coisa que envolve um ecossistema de times e onde o calendário tem que ser maior pra você justificar o pagamento do salário pro seu jogador, premiação de campeonato, oportunidade pra jogar internacionalmente, você fomentar, cara, o seu time, pra ele continuar naquele tesão de querer continuar jogando, treinando. Que nem, ó, eu tava vindo pra cá e tem um post do Xande, da 0-0, no Twitter, falando que eles não conseguem arrumar treino, mano. Nenhum time tá treinando e os times que tão treinando desmarcam treino no dia. Ou seja, e os caras vão jogar agora, o que que vai fazer esses times treinarem? Pra que que esses times vão treinar? Porque não tem nada. Não tem, é sempre um objetivo. E, cara, pra mim, você não precisa ter campeonato todo mês. Mas você tem que ter um campeonato que vai, sei lá, que vai terminar daqui dois meses, que o objetivo dele vai ser gigante, que é uma vaga pra fora. Que, cara, isso move o jogador profissional, velho. Você sair do Brasil pra jogar um campo internacional, pra ter essa experiência, sensação, é o que move, na minha visão, muitos dos jogadores hoje que tão aqui. Pois é, situação bem complicada, já que os times precisam treinar pro Ascension e não conseguem. Inclusive, a Loud está aqui no Brasil após o Masters. Com certeza seria uma ótima ajuda pros times brasileiros poder treinar contra a Loud. Porém, acontece que eles estão de férias após esse Masters. Já que a próxima vez que o time entre em campo é só dia 6 de agosto pro Champions. Então, realmente, fica a situação bem complicada. Mas qual a sua opinião sobre isso? Já deixem nos comentários e vamos pra próxima notícia. Ainda falando dessa situação do calendário e tudo mais. Durante um atipari recente, o Michel tava comentando sobre calendário no geral. O Dodô Pires, jogador do Atlético Mineiro. Que, inclusive, tá sempre acompanhando o Smoke Media, um salve pro Dodô. Mas, enfim, ele tava no chat do Michel. E lá eles estavam debatendo sobre esse calendário do futebol. E, em determinado momento, o Michel falou sobre esse calendário do Valorant. Assunto que tá bastante em alta. E deu a sua opinião, saca só. É, então, tipo assim... Mano, sinceramente, eu acho que tudo nessa vida é um certo equilíbrio, tá ligado? Por exemplo, eu não acho legal o Laude depois do Champions não jogar mais. Porque tem gente falando, ah, mas o Tier 2, isso e aquilo. Mas e aí que tá a crítica pra mim, do rolê do Valorant específico? Não é nem a crítica só do Tier 2, velho. É a crítica completa. Porque depois desse Champions, o Champions é agosto agora, não é? É isso? Agosto? Isso, agosto e agosto. Depois de agosto, o Laude não joga mais no ano. Então tá ruim pro Tier 2, mas pra mim também pro Tier 1 não tem néxita, tá ligado? Tipo, o cara Tier 2 acabou o ano dele em julho, em junho. O cara Tier 1 acabou o ano dele em agosto, tá ligado? E aí, velho? Saca? Então, pra mim, é tudo equilíbrio, velho. Então, eu acho que o Valorant joga pouco. Eu acho que o CS joga demais. O CS tá meio próximo do futebol mesmo nisso, velho. Tem muito campeonato do CS, eu também acho que passou do ponto. Eu acho que é meio que pelo meio aí, tá ligado? É o termo, sim. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o que o Michel falou? Já deixa aí nos comentários e vamos pra próxima notícia. Outro campeonato que teremos em breve é o Last Chance Qualifier. Que começará dia 15 de julho e 7 times do VCT Américas disputarão uma vaga para o Champions. E durante uma live recente, o Sadak fez o piquins do campeonato, saca só. Pica, tá? Pica, tá, mano? Sabe, rapaziada? Cara, eu acho... O que vocês vão fazer aí? Eu acho que a Sentiners Ryan, eu acho que daqui... Que joia. Mano... Tá bom? Esse daqui vai ser pegado. Esse daqui vai ser... Peraí que eu vou botar o cara. Pô, não, mano. Tô brincando. Peraí que eu vou botar o cara. Mano, eu acho que o MBR Cruz vai ser pegado, mano. Mas eu acho... Mano, a Cruz esteve perto de ganhar de muito time. Eu acho que a Cruz vai ganhar, mano. Papo Reto. Na MBR não está o Hit, mas tem que ver a MBR, né? Vai querer se está melhor. Mas a Cruz sempre esteve muito perto de ganhar dos times. Eu acho que agora vai ser a vez dele. Aqui, a FURIA deveria ganhar. Mas não sei. Mano. Tem que ver essa Cruz, né? Papo Reto. Oi. Oi? Quando que começa? 15 de Julho. Mano, esse daqui vai ser brigado. Vamos botar que passa a FURIA, mano. Acho que daqui pode dar FURIA de novo. E esse jogo daqui vai estar sinistro, mano. Esse jogo aqui vai estar sinistro. Tipo, eu acho que a Sentin é contra... Contra a 100 Thieves. Quizás a 100 Thieves tira um mapa. Mas eu vejo a Sentin é tipo ganhando, tá ligado? Ocorre que a Sentin está muito boa, mano. É... Depois Clown na Sentin, esse vai ser o jogo, mano. Mas acho que vai ser tipo assim, ó. Acho que vai ser assim. Acho que vai ser assim, né? Iiiiit! Solta o Clarão daí que eu solto daqui! E aqui a final, não sei. Eu acho que o mais perto vai ser assim, mano. Eu acho. Tem que ver como que está Sentin e tem que ver como que está FURIA também, né? Porque FURIA SENTIN foi um jogo muito apertado, então pode ser qualquer deles dois. Pode ser qualquer deles dois. E aqui também, mano. Eu acho que se a Clown naen jogar como eles estavam jogando na parte de grupos, eles chegam na final tranquilo, mano. Mas é foda. É foda, mano. Aqui vai depender muito da FURIA, tá ligado? Realmente tem chance de acontecer isso aqui. Tem chance. Mas vai ser difícil, mano. Ai, não, 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 não. Ai, mano. Não cheguei a comprar, cara. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho